Paulão, boa noite Cassiano, boa noite Paulão e a todos do canal, super educado como sempre. E as criptos, cada dia que passa as notícias pioram. Pois é, assim, foi comentado algumas vezes aqui no canal, tem vídeo sobre isso, tá? De que aquilo ali não é investimento. Porque a gente, acho que cada vez mais fica claro ali a dinâmica do setor, que é muito vinculada a você encontrar alguém que está disposto a pagar mais do que aquilo e é isso a dinâmica do setor, certo? Então, valor agregado efetivo, underlying asset, o que tem por detrás daquele título chamado Bitcoin, não é nada, certo? A tecnologia de blockchain tem uso e vai ser usada. A própria moeda digital tem uso, tem uma função. O que não tem é aquele acúmulo de valor para cada moeda digital, aquele crescimento de preço desordenado não faz qualquer sentido, certo? Quando você tem, ah, Cassiano, mas você compra ação e aí ação é um título também. Sim, mas é um título que tem a empresa rodando por trás, certo? Então, tem o que a gente chama de underlying asset, um ativo por baixo. Certo? Eu tenho algo produzindo lá. Pior das hipóteses, eu sou dono de um pedaço de um frigorífico que está gerando grana, certo? Então, assim, pior das hipóteses do dono do frigorífico que tem o maquinário do frigorífico. Quando eu compro a moeda digital, a única coisa que faz aquilo ali valer X ou Y é o quanto o... E aí é o last full theory, a teoria do último trouxa. É o quanto o outro cara está disposto a pagar, é só isso. NFT derretendo non-fungible tokens, derretendo também, na mesma lógica. Se não me engano, uma história que... Assim, não deveria nem ter rido, porque é vacilo, mas novamente, não é investimento isso. O token que o NFT que o Neymar comprou, que o Messi comprou, derretidos completamente, assim. Perderam uma palada de dinheiro de graça, por causa de uma besteira, certo? Então, assim, do... Ah, é Bored Monkeys, Bored Apes, tá? Então, assim, volto a reforçar, ali o que a gente tem não é propriamente um setor que está fundando. Acho que é muito mais um setor que está caindo na realidade, assim, sabe? E aí, junto disso, o que todo mundo fala que é positivo, a falta de centralização da operação, tem centralização violenta. É que a galera, quanto mais eles estão indo na direção de se assemelharem a um setor financeiro paralelo, só que sem regulamentação nenhuma. E aí acontece isso que aconteceu na FTX. O cara estava usando o dinheiro com um colateral que ele mesmo criou na outra empresa para tapar um buraco que ele fez por um mau investimento e usando o dinheiro dos clientes juntos. E não tem regulamentação nenhuma, não adianta reclamar, não tem para quem reclamar. Então, assim, volto a reforçar, aquilo ali não é um investimento. Eu, honestamente, sinto muito pela galera que perdeu grana e que vai vir a perder grana. Tem um seguidor do canal que me encontra na academia corriqueiramente. O cara é um doce, gente fina pra caramba, duas vezes o meu tamanho. Gente finíssima, um doce. Assim, muito, muito gentil, educado. Eu juro pra você, e ele opera a moeda, ele opera cripto. Juro pra você, toda vez que eu olho pra ele, eu não tenho como dizer pra ele, olha, vai afundar, é certeza, saia disso. Certo? E eu não sou do tipo de cara que faz afirmação que eu não consigo fundamentar. Mas, assim, já conversei com ele e, assim, toda vez eu falo pra ele, por favor, cuida. Por favor, cuida. Porque, de verdade, a última coisa que eu gostaria é de ver aquele cara tomar uma raquetada na cabeça por causa de uma imbecilidade dessa, que, assim, tem alguma função ou uso, mas o jeito que as coisas andaram, sério, assim, uma coisa que eu gostaria de ver... Alguém lembra daquela cena do GOT, do Game of Thrones, que a mulher lá é feita... Ela tem que caminhar a cidade inteira descalça com a galera berrando shame, shame, do tipo vergonha, vergonha? Matt Damon, esse pessoal que propagou moeda cripto, deveria passar por um processo muito parecido. Não agressivo daquele jeito, mas muito parecido. Porque, assim, é vergonhoso. Certa quantidade de gente que botou... Cara, economia de uma vida, brother. E tomou na cabeça, por causa disso, é sem noção, assim... Volto a reforçar, é... Os casos que eu escuto dessa história, com podcast e tal, assim, são coisas que me deixam, assim, ultrajado e muito, muito revoltado com a situação como um todo. Então, assim, volto a reforçar. Aquilo ali não tem fundamentação para ser investimento. É por conta e risco de qualquer um. A última vez que eu falei com esse parceiro da academia que segue o canal, ele falou para mim, não, não estou comprando e tal, não sei o quê. E eu falei assim, pô, brother, assim, sabe, com o olho de cachorrinho, assim, tipo, por favor, cuida. E aí ele falou assim, não, fica tranquilo. Então, assim, não tem como ficar tranquilo, certo? Mas, assim, é... No final, é a decisão de cada um. Então, mas volta a reforçar. A gente ainda não viu o final daquilo ali. E, novamente, volta a reforçar, não vai ser bonito. E as pessoas tendem a confundir as coisas. O fato daquilo aí, possivelmente, ter dado a entrada e o início do futuro do dinheiro, não quer dizer que aquilo ali é investimento. Você ter a capacidade de transacionar por vários tipos de moedas diferentes digitalmente, é superinteressante. Mas não quer dizer que aquilo ali deveria subir de preço a cada semana milhares de reais. Não faz qualquer sentido, certo? Grande parte da determinação e do valor que se tem em uma moeda é justamente o nível de estabilidade. Quanto mais volatilidade eu tiver, menos efetiva aquilo ali é para mim, certo? Então, assim, é... Me deixa triste a quantidade de gente que tomou na cabeça por causa daquilo. É um... A autonomia das vontades é algo que eu valorizo e que eu acho que é top, mas a autonomia das vontades sem o conhecimento devido e com aquela hype toda de, por exemplo, Matt Damon é uma sacanagem violenta, tá? Então, assim, não é investimento. Volto a reforçar e acho que ainda tem coisa pior para vir. Mas não tem coragem... Não tem coragem. Não tenho fundamentação, porque eu não conheço o futuro, não tenho uma bola de questão. Eu não tenho fundamentação para dizer, olha, vai ser dia X ou, olha, vai com certeza acabar. Enquanto tiver gente disposta a estar na hype, a coisa vai continuar funcionando. Tulipa, século XVII. Mesmo vibe. Com a diferença de que lá tinha pelo menos a tulipa. Aqui nem a tulipa tem. Então, assim, trash. E aí, o que é que você acha? E aí, o que é que você acha? Obrigado.